O ato, eu vacilo é no momento exato E se não quiser assim, rasgo o bilhete pro meu Eu não quero minha foto lá na shopping Contando os detalhes aonde eu errei Prometi tudo, entreguei nada, eu falhei Eu já postei foto contigo e apaguei A nossa foto lá no feed é só um detalhe Não vai ter até porque o nosso lance é logo faz Esse romance não é de filme, não compare E se não quiser assim, eu tô partindo com os bares A nossa foto lá no feed é só um detalhe Não vai ter até porque o nosso lance é logo faz Esse romance não é de filme, não compare E se não quiser assim, eu tô partindo com os bares Eu só te vejo escondido, eu falo Não gosto sempre do meu ato Eu vacilo é no momento exato